O Sistema plantou sangue pra colher corpo no chão de humilde Quem vê cara não vê, coração é triste Uou, 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 é o meu desagressivo por 2022 Quem vê cara não vê O que as pessoas aparentam não representa o que elas são Quem vê cara não vê, coração são os mesfares, eu dizimando a nossa crença Serpente, alma suja, mas com boas aparências Igreja fez arminho, sangue escorreu no asfalto, tá no enquadro, tem passagem Aí cê tá ligado, destino previsível, a revolta dos oprimidos Só não espera de nós o que não temos de vocês Quem vive no perigo se torna o próprio perigo E no final das contas já não tem o que temer se pessoas mentem Eu me concentricito, sorrisos enganam, o ódio é preciso Na rua fui artista, nunca andei distraído Preço mínimo a pagar de um passado agressivo Hoje já não tenho pressa, sei que o futuro é a morte Entre erros e acertos, tô seguindo outro caminho A minha vida foi escrita com ideologia forte Sobre ter amigo falso, prefiro andar só Sempre lembrarei dos preços, como se eu tivesse preso Assim que tá escrito, essa é a visão Também aprendi na dor que a liberdade não tem preço Que tem que perdoar, pra receber perdão Nos corre do cifrão, meus mano perderam a paz Ambição não tem limite, um pouco com Deus é mais Tamo de pé, destemido, muita fé Inimigo sai de ré, sabe como é, né Zé? Humildemente uma mensagem inconsciente Uma ideia de responsa pros irmãos seguirem em frente INH, o Estado faz extermínio O HA denuncia as falsas, troca de tiros Não julgo o disco pela capa, conteúdo é o que importa, irmão Quem vê cara não vê coração E se não tem discernimento, só friais na emoção Quem vê cara não vê A rua tá sinistra, meu salve vai pra detenção Quem vê cara não vê coração Só lembrando que na cruz Jesus salvou ladrão Quem vê cara não vê Quem vê cara não vê coração Aí, quem vê cara não vê Não vê, não vê Quem vê cara não vê coração Aí, quem vê cara não vê Não vê, não vê, não vê E aí, quem vê cara não vê